Aplausos 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 Não há problema de saúde, não há problema de nutrição, não há problema de... Não há problema de saúde, não há problema de saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí termina para o processo de serem idama, bem-mossa. Tamba, morras, malnutrição, saúde e ladia, o que é que tem que irá ouro. Então, esforço toma, governo e ralo, serviço é muito bom, e tem parceiro, e tem área rural, e tem serviço é parceiro, e tem o serviço, e tem parceiro, e tem o OIG internacional, e tem o OIG nacional, agora praください, aqui tem a cooperação, tia, grief, sevi, tem, tem mentre a etnia, e tem, a proteto, e tem o papel de todos, e tem aqui, tá, halo, e nem só vai, e nem cura, e nem seman, agora, nós vamos inaugurar, e nem a mobisi, e hoje, e a atoria. Agora, nós, a cooperação de ane, senhor ministro, a menos ela, que sim, continua na falta. O PTL é pronto para colaborar com o apoio da Sociedade Civil Jira e da Cruz Vermelha Timor-Leste e do Serviço Governo União e a base. O PTL é pronto para colaborar com o apoio da Sociedade Civil Jira e da Cruz Vermelha Timor-Leste e do Serviço Governo União e a base. O PTL é pronto para colaborar com o apoio da Sociedade Civil Jira e da Cruz Vermelha. O PTL é pronto para colaborar com o apoio da Sociedade Civil Jira e da Cruz Vermelha Timor-Leste e do Serviço Governo União e da Cruz Vermelha. O PTL é pronto para colaborar com o apoio da Sociedade Civil Jira e da Cruz Vermelha. O PTL é importante para maju contraес. O PTL é de sign sugar e da Cruz Vermelha Timor-Leste,. A Ceremonia participa o primeiro vice-presidente da Comissão Executiva, BTL-EP, Embaixador de Japão e Timor-Leste, secretário geral CVTL, representante administrador Municipio Ermera, diretor nacional de gestão de resíduos, coordenador BTL-EP Municipio Ermera, PMTL, autoridade local, comunidade, estudantes, não participantes de resíduos.